Já sentou uma vez, quer sentar de novo Quer fuder dentro do meu carro Tô de SUV, com vidro fumê Que além de blindado é lacrador Mas não se intimida que nós tá na pista Cortando a grande São Paulo Zé Povinho critica, mas subo de vista Acelerando o centro e se arrastrou Taca fogo na inveja Deixa a mente esfria, trava o coração Bandida não nega Tá querendo se envolver na vai de pinhão Mas se na seda já tô vendo a neve Convoca as puto rolê a esquentar Deixa que o caspe chumbo só aparece Se você desacreditar Deixa nós passar, não vale olhar Se não for pra passar o contato Pra tu sentar Tropa avançada Bandida treinada Hoje tu desaprende a golpear O passado é só um Vejo que ninguém conhece o que fez virar Terror de uns Que trava o chip querendo tá no meu lugar Fiquei cansado de transferar Agora faço o globo girar Tanta bandida me procura agora que fica difícil de eu namorar Já sentou uma vez que eu sentar de novo Fiquei fudendo em tudo meu carro Tô de SUV com vidro um fumeco e além de blindado é lacrador Mas não se intimida que nós tá na pista cortando a grande São Paulo Zé Povinho critica, mas subo de vista acelerando o centro e se arrastrou Outra vez tô na cena seguro o emblema fortemente pra deixar bem claro Nós é mente pensante embaça na mídia faz mó alvoroço sem falha pro estado E o veneno do mundo é a língua do povo Pra toda inveja oração é o céu grosso E o tempo cura feridas e olha eu aqui de novo Passei a milhão a duzentos por hora e o sofrimento virou passado Hoje é nave na pista mas sei de onde eu vim E nas antigas já foi pesado o fardo E pra clareamente acende um do verde é um nice daquele importado Mas já fique ciente eu não vivo de brisa sempre fui foco no trabalho É o retorno das ruas mais uma da firma do estúdio pros palco lotado A história continua e meu vulgo chamando a atenção das malucas por onde eu passo E por mim o cara o Kevin joga a bunda Mas o meu foco é deixar meu legado Família bem contando as de cem Vivendo um sossegado Já sentou uma vez quer sentar de novo Quer fudendo é tudo meu carro Tô de SUV com vidro fumeco E além de blindado é lacrador Mas não se intimida que nós tá na pista cortando a grande São Paulo Zé Povinho critica mas sumo de vista Acelerando o centro se arrastou DJ GHDSD Pra deixar bem claro Próxima estação Vagabundo dos bons Sucesso Porra Vagabundo dos bons Vagabundo dos bons